Defteros tá apagado aqui no global porque semana que vem provavelmente ele deve ser lançado aqui em Sangsei Awakening no Banner. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do NEM de Sangsei Awakening porque nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês 7 motivos para investir no seu Defteros. Isso mesmo, esse personagem aí é muito bom, é muito top, vai valer a pena aí investir nele. Então vamos começar aqui com o seu primeiro motivo para investir no Defteros caso você tenha aí alguma dúvida, vou falar aqui sobre fraquezas, build e vantagens dele. E a primeira vantagem, o motivo número 1 do Defteros é a Speed, ele vai ser top 1 de Speed aqui no game junto com Artemis. Artemis também tem 4,61 de Speed e aí né, os dois vão disputar aí quem que será o primeiro da fila a jogar. E você sabe né, essa vantagem de Speed favorece demais a troca de Speed do Defteros, até mesmo esconder alguém, por exemplo, vai agilizar bastante. E você pode usar algumas estratégias que eu vou falar aqui no vídeo sobre como é muito vantajoso ter essa Speed, beleza? Então primeira vantagem, sem dúvidas, Speed faz muita diferença, o atacante mais rápido do game. Então agora vamos para o seu segundo motivo para investir no Defteros, Supernova, que é a sua Skill né, a Explosão Galáctica. Então toda vez que você usa sua Skill 2, que ele dá um ataque em área, ele tem uma probabilidade de aplicar uma Supernova no inimigo, que é o seu selo aqui no game tá? Então aqui no level 5, que é o que eu recomendo, ele tem 100% de chance de aplicar uma Supernova em todos os inimigos, ok? E depois que ele aplica o inimigo com essa Supernova tenha uma ação, ele aumenta o seu dano né, graças a sua passiva também chamada Supernova. Cada Supernova aumenta o ataque em 5%, né, começa aí com 1% e a cada 6 ou 4 né, no level 5 é 4, mas se for no level 1 ao 4, a cada 6 tá? Ele vai dar uma Explosão Galáctica de graça, sem custo de energia, ele vai usar a sua Skill 2 novamente. Então, se a gente parar pra pensar, ele daria aí na Rodada 1, você usou a Explosão Galáctica, finalizou a Rodada 1 com o inimigo jogando 6 vezes, ele vai dar uma outra Explosão Galáctica. Na Rodada 2, se ninguém tiver sido eliminado, sempre no final da Rodada, ele vai dar uma Explosão Galáctica. Porém, no level 5, na Rodada 2, por exemplo, se ninguém falecer, ele já vai dar 3 Explosões Galácticas extras né, então dá uma diferença bem grande do level 4 pro level 5 né, no quesito quantidade de ataques extras que ele vai aplicar. Então, se você tá querendo um Death Terus atacante e causa muito dano, também é recomendado deixar aqui level 5. Mas vamos falar sobre upskill no finalzinho do vídeo tá, pra vocês verem com algumas sugestões. Mas aqui, é pra você que vai querer ele realmente DPS é level 5, dá muita diferença como eu disse aqui. O legal é que ele parece um Taratão né, na medida que você ativou uma Explosão Galáctica, ele vai sugando as Supernovas do inimigo e ele vai aplicando outras Explosões Galácticas, aplicando outras Supernovas e vai fazendo um loop e ele, mesmo se não tiver energia na Rodada 2, 3, você tá querendo guardar energia pra outros personagens, ele vai usar essa Explosão Galáctica passiva de boa. Então, cara, muito da hora também. Outro detalhe também, que a partir do momento que ele ter uma quantidade de Supernovas acumulado né, por exemplo, no level 5 é 10 né, no level 1 começa com um total de 20, ele evolui sua Explosão Galáctica, ela vai dobrar o dano né, além do bônus de dano adicional que ele ganha acumulando Supernova tá. Então, aqui por exemplo, no level 5, ele vai para 600% de multiplicador de dano, porque não mostra aqui né, o level, o dano que tá nos outros levels, beleza? Então, é isso. Ele tem aí um dano passivo, sem jogar né, só vai parar ele se ele for controlado, e mesmo se for silenciado, ele ainda vai continuar dando as Supernovas tá, os seus ataques passivos, e ele vai aumentando o dano. Então, quanto mais a luta vai prolongando, mais dano o seu Death Terus vai causar no inimigo. Isso aí é muito da hora, dá tipo, um senso de urgência de finalizar a luta no inimigo, porque senão, vai ter uma hora que o Death Terus vai machucar. Agora nós vamos para o motivo número 3, Primeiros Socorros. Na sua skill 4, também na Supernova, ele tem uma habilidade extra que, independente do level, é a mesma coisa né, então no level 1, ele vai ativar do mesmo jeito. Depois de coletar um total de 5 Supernovas, ele recupera 50% do seu PV máximo. Então, isso daqui é interessante, principalmente quando você não tem uma build de cura né, então você deu lá sua esposa galáctica, o Aldeba que socou a sua cara 5 vezes, aí você pode esconder né, ficou intimidado ali, se escondeu o seu Death Terus, e aí ele vai curar depois de 5 ações do inimigo. Isso aí é somente uma vez que ele vai ativar, e é o único recurso de sobrevivência adicional que o Death Terus vai ter. E também, já deixa aqui o complemento, que é muito importante roubo de vida no Death Terus. Já que no personagem, particularmente, o papel e a sobrevivência extra dele só se limita, maioria das vezes, na primeira rodada né, porque isso aqui vai embora na primeira rodada, é interessante você cosmar ele também com roubo de vida pra dar aquela agilizada, tá certo? Agora nós vamos para o motivo número 4, Outra Dimensão, que também seria referente a combos que o Death Terus pode utilizar aí na sua conta. Outra Dimensão é um efeito onde ele vai trocar de speed permanente, com alguma unidade em campo, tanto aliado quanto do inimigo, tá? E essa unidade que for trocado a speed, ele também vai ter um aumento de dano em 30% durante uma rodada. Na rodada seguinte, o debuff já vai embora, tá certo? Ele vai gastar também pontos de vida permanente ao utilizar, então é como se a Persephone tivesse sugado a vida permanente do Death Terus, tá? Então é mais ou menos a mesma lógica, e também tem tempo de espera, então depois que você utiliza, você tem que esperar 2 a 1 rodada pra ele usar novamente conforme o level, né? E que indo até o level 2 é 2 rodadas, a partir do level 3 terá 1 rodada. A partir do level 4 ele também ganhará um efeito adicional muito importante, que é ganhar uma ação extra, onde ele poderá usar a Outra Dimensão, e ainda usar, por exemplo, a Explosão Galáctica, se tornando ainda um Walker de Speed, mais DPS, e mesmo se ele trocar com uma Speed muito lenta, ele vai poder usar os seus ataques passivos. Isso aí é muito bom, essa skill aqui no level 4. Beleza? E isso serve pra você usar alguns combos, tipo quais, né? Vou dar algumas citações aqui pra vocês, né? Obviamente vai ter vários, quando começar a esperar vídeos do Death Terus aí no global, vamos conhecer mais combos, mas com alguns que eu já pensei e alguns que eu já vi, tá certo? Então, a gente pode colocar aqui uma exclamação de Atena, pra já dar uma kill em alguém. Lembrando que você precisa ter energia, né? Então, uma Fada do Pântano é muito importante caso você queira usar a Explosão Galáctica e um Dooku Divino pra gerar 2 de energia extra. Então, vai limitar a, no máximo, combos de 0, 1 e 2 de energia, ok? Então, continuando aqui, teremos também um controle, né? Você pode usar o controle aí, que no caso era pra ser o Shaka, né? Pra derrubar aí o inimigo. Você pode utilizar também o Gestalt pra ser aquele DPS, pra dar um hit kill cabuloso, como é a exclamação de Atena. Você pode utilizar o Aldebo Divino pra tirar a alma do inimigo, igual a gente já faz com o Wish, inclusive, tá certo? Você pode usar os combos que mais favorecem o Cardion, né? Você usa a Explosão Galáctica e o Cardion vai ficar bem rápido, ganhando bônus de dano por ele estar com a Speed do nosso amigo Death Terrors, que é uma das maiores Speeds do jogo. Teremos os combinhos do Minus, né? Possivelmente. Ayaqus como controle. Então, um controle 2 de custo, um de custo. Inclusive, um que eu devo usar bastante, né? Já que eu não tenho o Ayaqus despertado, então pra mim ele é o segundo melhor controle aqui. Ele vai crescer a partir do momento que eu despertar o Ayaqus. Mas é o Death Tool, já que ele não precisa nem de Doku Divino. Você pode utilizar ele a custo zero e ainda desacelerando todos os inimigos. Death Tool também vai ser um excelente combo, beleza? Então sim, é só ter uma criatividade, isso aqui já na rodada 1. Mas você pode usar oportunamente nas rodadas subsequentes, né? Por exemplo, ah, eu quero fazer uma build do Milo. Ah, meu Milo estacou no final da rodada 2. Rodada 3, usa outra dimensão do Milo. Milo, vai lá, rebenta o inimigo na rodada 3 com ataque em área. Provavelmente eu devo trazer um combo desses aí, parecido com você. Ah, o Sukiyo já no início da rodada 2. Você deixa o Shumim M mais lento e o Sukiyo já na rodada 2, já dá o ataque básico e depois usa isso no skill 2, rebenta o inimigo. Tá vendo? Só depende da sua criatividade aqui, beleza? Continuando nessa vibe, vamos para o motivo número 5. Enfraqueça. Isso mesmo, você consegue enfraquecer o inimigo. Vai ser um momento muito mais inoportuno, você usar a outra dimensão no inimigo. Mas vai que você não está com uma build de combinhos igual eu apresentei aqui para você. Lembrando que tem uma rodada, né? Que dura. Você pode potencializar o dano em alguém, dando uma ação extra para ele. Ah, sei lá, vou acelerar a Persephone, só para causar mais dano nela, por exemplo. Ah, eu vou acelerar a Artemis, só para potencializar mais o dano nela. Ah, vou potencializar ali a Saori, né? A Saori está um pouquinho vulnerável e eu vou usar lá um Sukiyo em cima dela com duplo ataque lá de tapinha. Saca? Dá para você utilizar isso estrategicamente. Vai ter alguns personagens do inimigo que você acelerando ou não, não vai fazer diferença nenhuma, né? Ah, o cara tem um Yoga Dourado, mas eu estou com o Borboletão que é imune à cruz. Aí o Borboletão vai lá, solta as borboletas na cara do Yoga Dourado. Tá sacando? Dá para você utilizar algumas estratégias pontuais para enfraquecer o inimigo. Principalmente quando você não tem combinho para utilizar no seu time. E agora o motivo número 6, debuffer, né? Como ele é um atacante em área e ainda por cima tem uma das maiores speeds do jogo, cara, você já pode usar o debuffer de Jacinto para enfraquecer a cura, o dano do inimigo. Você pode usar o Epic Sangue para potencializar o dano de todas as unidades aliadas. Muito bom, principalmente se você vai usar uma build aí com ataques de múltiplos alvos. Ah, Ioro Divino, Orfeu, por exemplo, né? Você beneficiar bastante aí para a defesa a menos do inimigo. A Nemo não ninguém se importa. E obviamente o desacelerador que muitos jogadores vão querer utilizar. Afinal de contas, você vai passar a Speed, né? De todo mundo ter um Speed bem parecido, o seu poderá jogar na frente. Então o desacelerador vai ser muito interessante também com o Death Terrors, tá certo? E obviamente se você está querendo fazer uma build Speed, cara, Death Terrors com o desacelerador vai ser bem legal que aí vai ter um momento que todo mundo do seu time vai jogar primeiro. E por fim vamos para o motivo número 7, que são os parceiros. Quem te beneficia aí o nosso amigão Death Terrors. Então, como ele é mais voltado para um DPS, personagens que buffam será muito bem-vindo para o Death Terrors. Então temos o nosso queridinho e que eu estou muito hypado com o CR dele, Lune. Além de aumentar o dano do Death Terrors. Ele vai causar queimadura em área, então a chicotada também vai ter mais chances de queimar o inimigo. O Death Terrors já bem upado, né? Com sua skill aí, level 5, super nova. Ele vai aplicar aí por rodada duas queimaduras. Então, o Lune é quase certo que ele vai jogar aí com três queimaduras para mais nos inimigos. Causando dano em área também. Vai ser um ótimo combo o Lune, diga-se de passagem, tá? Outro combinho que favorece bastante é o Doku Divino. Além de buffar o Death Terrors, né? E é muito interessante que o Doku esteja bem longe do Death Terrors para aproveitar do buff, né? Joga depois de preferência, né? Se você não for trocar Speed. Aí, você poderá também ter aqueles dois de energia para os combos que eu apresentei aqui no vídeo para vocês, né? Porque como o Death Terrors já gasta suas energias iniciais, mas a Fada do Pântano, só o Doku para gerar energia para combos de outra dimensão também. Então, é um excelente combo aí. Quem tem um Doku vai ficar muito favorecido com o Death Terrors, beleza? E tirando isso, eu não vejo ninguém mais que seja tão interessante com o Death Terrors. Além da Pandora Lost Canvas, que inclusive amanhã vai sair um vídeo de Pandora Lost Canvas versus o Death Terrors. Se não sair nenhuma notícia, urgente, tá? O vídeo já está pronto. Então, aguardem que esse vídeo vai sair. E se você estiver vendo depois de sexta-feira, eu vou deixar esse vídeo nos cards se eu tiver lembrado. Se não, já está aí no canal. Fechou? Agora, vamos falar de Cosmos para o Death Terrors, né? Tipos de build e estratégia que você pode utilizar com ele. São duas que eu vejo a galera usando. Tem a build de dano e a build de speed. Por que é importante você avaliar a build de speed? Porque você vai enfrentar outros Death Terrors. E, às vezes, o Death Terrors que jogar na frente, quase sempre, vai ter uma certa vantagem. Primeiro, que ele vai coletar mais supernova. Segundo, que ele pode acelerar alguém para neutralizar o seu Death Terrors. Imagina lá, o inimigo está com o Death Tool, está com o Ayakos, acelerou o seu Death Terrors, foi para o saco. Então, tem que ficar ligado. Speed é muito importante, principalmente quando você for enfrentar um outro Death Terrors. Se não, ok, dá para você seguir o baile aí e disputar apenas a build de dano. Vai perder mais para Sasha. Vai perder também para Artemis. Ixi, né? Olha só, a galera que não tiver Ixi, ou quiser fazer combos de aceleração, pode utilizar o Ixi também. E também o Poseidon, que, inclusive, já postei aqui no canal, o mangá do Poseidon. O Poseidon vai ser o top 4 ou top 5 de speed. Se não me engano, ele é o top 5 de speed, fica com 450 de speed base. Então, é 11 de speed apenas, de diferença do nosso amigo Death Terrors. Então, se for um Poseidon speed, lua nova, pode congelar o seu Death Terrors, tá ok? Então, fica ligado, speed por causa disso, tá? Então, falando aqui, nós temos aí a build de dano, né? Você vai focar aí em perfuração. Cântico é o mais indicado atualmente. E temos também um pouquinho de Tebas, mas Cântico dá mais dano por causa dos fechamentos de set aqui. Ataque Cósmico, tá certo? E build speed, né? Você vai focar aí o que tiver duplo speed. Em essencial, anel de flor, que dá velocidade extra aí também. E cálice pra vocês, beleza? Aqui no Lunar, obviamente, sempre o que você tiver mais speed, mais destaque. O que tem speed no atributo básico, né? Que é já de borboleta, runo do destino, Gedeíche. É o mais pai aí de todos. Borboleta Onírica, tá ok? E estrela, se você quiser a build speed, obviamente, vai ser uma nova. Se você tá querendo ser o primeiro de speed. Mas também temos outras sugestões aqui. Que seria o Gardênia, né? Que vai aumentar o dano cósmico e o PV. Então, seria aí um pouco menos de speed. Pra aumentar um pouco mais de dano do seu Death Terus, tá? E a build de dano dele aqui vai ser com o mundo inferior. Lembrando que o mundo inferior não pega speed, né? No Solar, o Cântico já pega speed. No Lunar já pega speed, mas aqui não vai ter speed. E no Lendário, como eu já disse, vai ter aí as estratégias de debuff, como eu já citei. E também teremos a estratégia de dano. Aí você pode colocar Corrida de Hephaestus, Gigante Rei. Temos aí, eu acho que o preferido vai ser céu e terra. Obviamente, Fuxer, jamais, né? Nele. E é isso. Você pode colocar, talvez, o Dente de Agão. Caso você queira dar uma... Dente de Agão pra dar uma sobrevida pra ele. Ou até mesmo o Livro dos Mortos. Vai várias estratégias. Exército do Vento. Mas eu acho que vai ser mais voltado também aqui para Speed. Eu recomendo vocês focarem em Speed. Sobre atributo, ataque cósmico, dano cósmico e roubo de vida. Se você pensou em alguma outra estratégia de Cosmo Lendário, deixe aí nos comentários. Porque agora nós vamos falar sobre as fraquezas do Defteros. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e você compartilhar. Pô, olha vários compilados de dicas aqui do Defteros pra você imitar com o seu Defteros aí na sua conta, beleza? Então, as desvantagens do Defteros, eu pude analisar, seria mais a sua sobrevivência. Ele é um personagem que possivelmente vai precisar de alguém pra proteger ele. Como é um, sei lá, um Milo Divino. Como é esse Orfeu, né? Então, essa galera que precisa aí de sobrevivência. Vai ser mais ou menos a vibe do Defteros. Ele tem uma sobrevivência muito fraca. Ele não tem muitos efeitos que protegem ele, tá certo? Controletário também, que ele tem muitos Cauters no meta. Temos aí o Tiro e o Divino e o Defteros. Então, ele já começa atacando em área e toma lapada na cara, né? Então, rebentando os PV dele. Temos também o Artemis, né? Que é Cauter de tudo. Também temos o Campo Divino, né? Você vai ter que gastar outra dimensão no Campo Divino. Senão, o Campo Divino vai tancar tudo aí do Defteros. Então, você vai ter que gastar a outra dimensão. Além de acelerar o Campo Divino, que pode ser oportuno ou não. Depende da build do inimigo, né? Outro detalhe também é o Albáfrica. O Albáfrica é um personagem que incomoda demais. Atacante sem área. Porque os atacantes sem área sempre vão acertar o Albáfrica. E isso vai diminuir sempre o dano do Defteros. Então, o Defteros sempre vai ficar com dano 30%, 40% negativo. Isso aí incomoda demais. Além de Hypnos e Minos neutralizar 100%. O Defteros, 100% não, né? Os ataques passivos, neutraliza e também controle em geral. Porque ele é igual ao Orfeu. Então, se ele estiver atordoado com o Ayakos, por exemplo. Ele não ativa o seu ataque passivo, tá? Ele só ativa o seu ataque passivo se ele tiver de boas no máximo silenciado. Ok? Essas aí seriam as fraquezas do Defteros. E pra fechar, a gente tem aqui os Upskill. Como são os Upskill aí, né? Ó, uma build de Ishi, né? Ah, eu peguei o Defteros, mas eu não tenho muitos livros. Eu não tô querendo gastar livros. Mas ele é melhor do que Ishi. Então, 1212, né? É o que eu recomendaria aí pra vocês. Temos a build do Ishi Top. Que seria 1241. Onde você vai deixar aqui pra ele ganhar uma nova rodada, né? Mas eu não recomendo essa primeira build. Eu acho que... É mais pra você economizar livro mesmo se só quer usar o Ishi Top. Por que eu falei 1212? Porque pra mim, o Defteros, dano vai ser mais usado que Defteros Ishi, né? Acelerador. Então, aqui pensando que você vai upar ele futuramente, 1212, pra ficar aqui a próxima build, 1513. Você já vai aplicar aqui a explosão, a supernova em todo mundo, tá? E você já vai aumentar um pouquinho aqui do seu dano e vai ter uma restituição legal, tá? Do treinamento. Do treinamento. 1533, pra fazer também uma restituição legalzinha, né? Seria aqui uma explosão galáctica mais Ishi. Depois temos a build treinamento. Que seria 1545, que é a meta. Porque você vai fechar aqui os 100% de aplicação de supernova. Você vai ter aqui, a cada 4 ações do inimigo, vai dar uma explosão galáctica. E você vai ter aqui também a aceleração e uma nova rodada também. Aqui você vai gastar 26 livros, tá? Vai economizar a cada 1 skill level 3. Você ganha 15 fragmentos de livro azul. Então, a cada skill level 3, você vai ganhar, tipo, aqui, 45 frags. Então, 1,5 livre de restituição, tá certo? E fechando o treinamento também, você ganha 1 volume de habilidade. Que não vai ser tão útil, né? Porque upando essa skill aqui pro level 5, você só vai ter benefício aí de 5% de QPV a mais. E você vai perder permanente. E, assim, eu acho que aquele volume de habilidade vai ficar bem aleatório. Eu acho que vale tanto, assim, deixar ele 1,555. Skill base, pra nossa alegria, não precisa upar, tá? Então, é isso, tá, galera? Esse aí é um pouquinho do Defteros, tá? Comenta aí se eu esqueci alguma dica. Complementa aí nos comentários também. Lembrando que amanhã vai sair o vídeo da Pandora versus o Defteros, né? Pra vocês avaliarem aí quem que vai valer mais a pena. Pra vocês terem mais certeza de quem que vocês vão investir. Já que a Pandora vai chegar em breve aqui no servidor global também. Beleza? Mas se vocês já quiserem adiantar algumas gameplays da Pandora, Vou deixar os dois vídeos que eu já tenho aqui no canal falando sobre ela também. Tá certo? Sobre os upskills dela e sobre a build DPS dela. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Né? Se eu esqueci alguma coisa ou errei alguma coisa, deixa aí nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho